Pessoal, você não tá lendo errado, não. Vocês não estão lendo errado. Realmente, né? O seu jogo não é mais o seu jogo. Isso não é de agora, só que agora isso vai ficar muito claro pra todos que a partir de 2025 comprar jogo digital, não importa em qual plataforma, tá? Cara, por isso que eu falo, tipo, a mídia física, ela não pode deixar de existir. Mas a gente já vê que pouco a pouco existe um movimento que tá diminuindo esse lance de mídia física, até porque o próprio estúdio e responsáveis acabam gastando menos, entregando só a mídia digital e não uma mídia física. Mas parabéns e feliz somos nós com aqueles jogos, ou aquelas empresas, né? Que ainda proporcionam a mídia física pra gente comprar. Porque, aparentemente, né, daqui pra frente, qualquer empresa vai poder remover o seu jogo porque ele não vai ser mais tido como uma compra propriamente dita, mas sim uma licença, tá? A partir de 2025, por conta de uma lei que foi já aprovada na Califórnia, todos os responsáveis, né, por vendas de mídias digitais, seja música, filme, games, eles serão obrigados a agora abrir o jogo de verdade pro consumidor. Na prática, isso meio que não muda nada, isso já é assim, né? Nós vimos que não faz muito tempo a Ubisoft removeu de todo mundo lá o The Crew, né? E todo mundo ficou ultra putaço e com razão, né? Quem tinha o game não tem mais acesso ao jogo e tal. Só que, até então, é tido como uma compra. Você comprou, aquilo é seu. Só que, na verdade, não era isso que acontecia. E isso não ficava claro pros consumidores. Então, essa nova lei que tá surgindo agora e que vai entrar em vigor pra todos, tudo e todos, né, a partir do ano que vem, ela tem como meta, né, ela tem como função abrir pros consumidores que, na verdade, o que eles estão comprando é uma licença e ela pode ser alterada ou mesmo removida em algum momento, tá? Repito, isso é uma droga. Mas, basicamente, a lei não tá trazendo algo de novo no sentido agora o jogo não é mais seu. Na verdade, nunca foi. E a lei tá fazendo com que toda loja agora mostre pra você. E a Steam foi a primeira que já se antecipou. E se você for hoje, agora, nesse momento, pode testar. Se você for agora na Steam e colocar um jogo no seu carrinho, vai tá escrito lá embaixo que você tá comprando uma licença. Pedindo pra você até, caso tenha dúvida, né, até ver o termo de uso deles agora, que foi alterado. Então, galera, definitivamente, o seu jogo não é mais o seu jogo. Pelo menos, o digital, né? E daqui pra frente, eu vejo que muitas empresas vão focar em jogos digitais. Ó, o Black Myth e o Kong não teve mídia física. Alan Wake 2, no seu lançamento, não teve mídia física. E um monte de jogo que a gente vê hoje em dia é só lançado digitalmente. Se você pega o seu jogo e amanhã eles decidem mudar ou remover da sua plataforma, eu não sei quanto a reembolsa, essas coisas, não dá pra saber. Mas fato é que você meio que já é pra tá sabendo, entendeu? Ó, vamos remover o jogo, é uma licença, ela não vai tá mais disponível, sei lá, na Steam, não vai tá mais disponível, sei lá, na PlayStation Store. Então, se você tem, acabou, não temos mais licença pra ele, já era. E vai ser isso, tá ligado? Aconteceu uma coisa bem bizarra comigo, que eu comentei até numa live, e eu sou testemunha, tá? Que realmente é assim que funciona e muitas das vezes você não tem nem o que fazer. Deixa eu te contar. Não faz muito tempo, eu tive vontade de trazer aqui no canal a franquia toda de Call of Duty, né? Pelo menos os Modern Warfare, todos eles. Eu tinha o primeiro e tinha o segundo. O que que acontece, mano? A PlayStation, não sei se é só na PlayStation ou em todo lugar, mas no meu caso, eu tinha ele no PlayStation, e quem me mandou a chave pra poder produzir o conteúdo foi os próprios PRs responsáveis por esse game no lançamento lá em 2022, se eu não estiver enganado. Hoje, não existe mais na PSN a versão base que eu tinha, que é o Call of Duty Modern Warfare 2 lá. Ok, hoje existe uma outra versão lá, que é uma versão cross-gen, sei lá, é uma versão nova, tá? O que que aconteceu? Eu fui esses dias tentar instalar o jogo, eu não encontrei o jogo mais na minha biblioteca. Não tava lá. Aí eu falei, mano, será que eu tô louco? Eu tenho certeza que eu tinha esse jogo. Fui lá no meu e-mail, dei uma olhada lá, e eu vi que a empresa mandou, que eu instalei, que eu agradeci, que eu mostrei o print pra eles. tava na minha conta, e ela sumiu. Entrei em contato com a PlayStation, e o suporte da PlayStation falou, não, realmente agora, a única versão que existe é essa versão nova, mas, porra, mano, tiraram o meu game. Entendeu? Tiraram o game. Eu não sei quem mais tinha isso na conta, e se você tinha, né, se você comprou o jogo no lançamento, dá uma verificada, vê se ele continua na sua conta lá, tá? Porque ele sumiu, e eles constataram, não, realmente, a gente viu aqui que não existe mais a versão base do jogo, agora existe essa versão nova e tal, e não tem o que fazer. E aí, mano? Eu fiquei sem meu jogo. Eu perdi o jogo, galera. Eu perdi o jogo. Eu não tenho mais acesso ao meu Call of Duty Modern Warfare 2. Se eu quiser jogar esse game hoje, eu tenho que comprá-lo. Entendeu? Ainda bem que, nesse caso, eu não tinha comprado, eu tinha recebido da empresa pra poder trabalhar. Ah, mas e se eu tivesse comprado? Como é que... O que quer fazer? E o dinheiro que eu perdi? Eu não tenho mais o jogo. Então, assim, eu sou testemunha viva que pode acontecer algum rebosteio, alguma coisa, eles irem lá na sua conta e tirar o seu jogo. Entendeu? Embora a Playstation, ela ainda não esteja mostrando lá, claramente, que é uma licença, não sei o quê, porque a Steam já está. E eu vou mostrar isso pra vocês aqui agora, quer ver? E repetindo, tá, pessoal? A lei, tá? Essa nova lei não é uma lei que foi criada pra mudar isso, tá? Pra tirar de compra e falar pra você que é uma licença. Na verdade, essa lei, ela tá obrigando os vendedores a mostrar, esclarecer o que antes era encoberto, era tido como propaganda enganosa, entendeu? Todo mundo comprava um jogo, tendo que eu comprei um jogo, mas não, você sempre comprou uma licença passível de mudanças e isso nunca foi mostrado de maneira clara pro consumidor. Então, a lei, ela tá fazendo o quê? Ela tá obrigando os fornecedores a escancarar na cara de quem estiver comprando que, ó, você não tá comprando um jogo seu, isso não é seu, tá? Isso é uma licença. Enquanto ela continuar aqui na nossa plataforma bonitinho e tal, você também vai ter. Se isso mudar em algum momento, você não vai ter mais. É basicamente isso, entendeu? Então, vamos lá. Steam agora informa que você compra uma licença de uso e não um jogo. A mudança no Steam atende a uma nova lei aprovada pela Califórnia que entra em vigor no ano que vem. A partir dessa semana, quem decidir investir seu dinheiro na Steam vai ser informado de forma bastante clara que isso não implica na aquisição de um jogo ou software. Se antecipando a uma nova lei da Califórnia que entra em vigor em 2025, a empresa vai passar a informar que os consumidores só estão adquirindo uma licença de uso para os itens do seu catálogo. A mudança nos termos usados pela... já pode ser... pela lei, eu acho que é, né? Já pode ser conferida no carrinho de compra. Inclusive, durante a aquisição de games entre o público brasileiro, ao acessá-lo, surge a mensagem de que a compra de um produto digital concede uma licença para o produto na Steam, deixando evidente que a transação não se trata de uma aquisição, né, definitiva nos moldes tradicionais. Eu fiz o teste na Steam e aparece exatamente essa mensagem aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? A compra de um produto digital concede uma licença para o produto no Steam. É isso, é uma licença, tá? Em setembro deste ano, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou uma lei que obriga todas as lojas digitais a especificarem que vendem licenças de produto. Com isso, os consumidores precisam ficar cientes de que não são os donos efetivos deles que podem sofrer alterações ou deixar de ficar disponíveis em um momento futuro. Repito, isso não é novidade, tá? Eu sei que da maneira que isso é descrito parece que, puta, mas não, mas não é novidade. Você nunca foi. É isso, entendeu? Quem é dono do jogo? É quem fez. Puta, que bizarro. Mas é isso, entendeu? Você tá pagando pra usar uma licença enquanto ela estiver disponível. Por isso que eu repito, a importância da mídia física, velho. Por exemplo, Drive Club eu acho que não vende mais. Mas quem tem o jogo continua acessando porque a empresa decidiu assim. Se eles decidissem tirar esse jogo da conta, teria tirado e acabou. Olha que merda, né? Mas você também tendo uma mídia física, você pode jogar o game tranquilo. A mídia física sempre vai salvar. Mas eu acredito que daqui pra frente, a gente já tem visto, né? Ela vai acabar. Os consoles hoje em dia já estão saindo sem o suporte pra mídia física. Hoje, se você for comprar um PlayStation 5 Pro, ele não vem. Você tem que comprar o adaptador. Daqui pra frente, talvez nem tenha mais sentido ter um adaptador porque não estarão fazendo mais mídia física. Cara, é... é, vamos lá. A Steam se antecipou a outras lojas digitais. A medida do governo da Califórnia foi tomada em relação a eventos recentes como a decisão da Ubisoft de deixar de vender o The Crew original e retirar seus servidores do ar. Olha lá, mano. Então foi por conta disso, ó. A medida do governo da Califórnia foi tomada em reação a eventos recentes como a decisão da Ubisoft de deixar de vender e retirar os servidores do ar do The Crew original. Mais recentemente a Sony não somente removeu o Concorde do seu catálogo como também o retirou das bibliotecas. Nossa, eu tinha até esquecido do Concorde, é verdade. Eu não tinha o Concorde no Playstation mas eu tinha o Concorde na Steam e é verdade, mano. Sumiu. Olha lá. Como também o retirou das bibliotecas de todos que apostaram em sua versão digital. A nova lei da Califórnia se aplica a jogos digitais, músicas, filmes, séries de TV e livros vendidos por diferentes lojas. Assim, a decisão da Steam parece ser somente uma antecipação a uma tendência que deve ser seguida por várias empresas a nível global dada a importância dos Estados Unidos para os seus negócios. Para consumidores, nós, pouco deve mudar na prática. É como eu falei, isso já existe. Nós só, não era escancarado para nós que comprávamos uma licença e que ela podia mudar, ser retirada quando a empresa decidisse, tá ligado? Para consumidores, pouco deve mudar na prática, especialmente no que diz respeito à loja da Valve que não costuma retirar conteúdos da biblioteca de usuários. No entanto, quem quiser se proteger de problemas desse tipo deve recorrer a alternativas como o GOG que graças à sua ausência de qualquer DRM que são tecnologias que protegem o direito autoral dos desenvolvedores, não tem como impedir que os games adquiridos por seus usuários deixem de funcionar. a não ser por problemas futuros de incompatibilidade, né? E só para vocês verem, tem uma matéria aqui no Insider Gaming, olha lá, que até uma mulher agradeceu aqui, deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? Abre aspas. A medida que os varejistas continuam a se afastar da venda da mídia física, a necessidade de proteções ao consumidor na compra de mídia digital se tornou cada vez mais importante, disse a deputada da Assembleia da Califórnia, Jack Irving, em um comunicado na época via o The Verge. Abre aspas. Agradeço ao governador por assinar o decreto tal, 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 garantindo que a publicidade falsa e enganosa de vendedores de mídia digital dizendo incorretamente aos consumidores que eles são donos das suas compras se torne uma coisa do passado. Fecha aspas. Ou seja, né, nesse caso aqui, ela tá agradecendo ao cara porque ele aprovou uma lei que a partir de agora ninguém vai mais enganar, né, os consumidores fazendo com que nós acreditemos que estamos comprando algo nosso. Isso, aí, como eu falei, né, a Steam já tá vendo esse movimento e eles já se anteciparam. Mas daqui pra frente, principalmente a partir do ano que vem, é bem possível que não só a Steam, mas a Microsoft, a Playstation, a Epic Games e tudo quanto é outro lugar que você compre jogos digitais, na verdade, tem alguma informação lá que explique pra você que você, na verdade, está comprando uma licença daquele jogo enquanto ele estiver, e você vai ter acesso a ele, né, enquanto ele estiver ativo ali. Galera, definitivamente, eu acho, infelizmente, eu acho que esse é o futuro, triste, porque as mídias, as mídias físicas, né, elas tendem a terminar. Eu, particularmente, eu gosto muito, eu sou colecionador, eu tenho, não dá pra vocês ver aí agora, mas as minhas mídias físicas ficam todas aqui em cima, eu adoro, eu adoro ter essa liberdade de, pô, joguei um game, não gostei? Posso vender ele pra um, posso emprestar, pô, eu tô aqui, meu primo não tem o jogo, pô, pega aí, mano, joga aí, não preciso emprestar minha conta pro cara, mano, não, eu pego a mídia física e empresto o jogo e tal. Isso tende a acabar, infelizmente, cara, pelo que, né, dá a se entender aqui. E eu fui prova de que o jogo, ele pode ser retirado da sua biblioteca e a empresa falar pra você que, ó, não tem o que fazer, que foi o que aconteceu com o meu Call of Duty, que agora que se eu quiser, eu vou ter que comprá-lo, né, de novo. De novo não, perdão, eu vou ter que comprá-lo, já que eu recebi gratuitamente. Bom, galera, é isso, eu vou ficando por aqui, Deixa a sua opinião, o que que você acha disso tudo, né? Na verdade, repito, isso não muda nada, tipo, já é assim, só que agora não vão te mascarar mais que você é dono do seu jogo, vão deixar claro que você tá comprando uma licença, cara. Você acha que isso vai virar uma tendência mesmo? Porque a lei tá aí, a partir do ano que vem, acredito que todo mundo vai se adequar, mas você acha que vão? Na sua opinião, a mídia física ainda é importante? Não é? Pra você, tanto faz, tanto fez? Cara, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Beijo no coração, sucesso é nóis, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.